Cedo o vento vem trazer o que é incompleto, a casa que nos faz tão perto E não esconde o gesto de querer dizer o que, o pai É ela que eu quero para mim, da terra, do porto da capela É ela que eu quero para mim, da terra, do porto da capela Escrevi poema de rima e beleza, diga ela que sirva a mesa, seu sonho de amor Anoteci, fiz dentro da minha janela, a mais bela mistura, você traduzida e vivo Avistei, de longe da minha janela, a menina, o porto da capela, o motivo, a razão Avistei, agado, mandado em garrafa, descobri um sorriso sem graça e o pincel foi ao chão Sonhei com o céu, com o seu sonho perdido Cedo o vento vem trazer o que é incompleto, a casa que nos faz tão perto E não esconde o gesto de querer dizer o que, o pai É ela que eu quero para mim, da terra, do porto da capela É ela que eu quero para mim, da terra, do porto da capela É ela que eu quero para mim, da terra, do porto da capela É ela que eu quero para mim, da terra, do porto da capela André Barbour, nos tecidos, senhoras e cendões, uma salva de palmas É ela que eu quero para mim, da terra, do porto da capela E aí É ela que eu quero para mim, da terra, do porto da capela